Fala pessoal, bem-vindos ao canal Biela Quente, eu sou o Renato aqui da cidade de Resende no Rio de Janeiro, venho dar uma dica para você que tem amortecedor da mala cansado, você vai abrir a tampa da mala, a mala cai na sua cabeça, uma dica fácil aí como você mesmo pode fazer a troca desse amortecedor, tá bom? Acompanhe na sequência, é bem fácil de fazer. O exemplo aqui vai ser um Celta, mas os amortecedores da mala, eles têm uma fixação parecida em todos os carros, olha só esse carro aqui, olha, eu levanto a tampa da mala, olha, ele cai, olha, ele não consegue mais manter a tampa da mala aberta, olha, vou soltar, olha, ele está já nos últimos dele aqui já, ele está muito cansado, então aqui, ó, a fixação dele é feita aqui e ali embaixo, tá? Então apenas com uma chave de fenda, você vai conseguir trocar esse amortecedor aqui e já vai economizar uma grana legal, tá? Primeira coisa pessoal, ó, para não ficar caindo na sua cabeça, vocês vão ter que colocar aqui um cabo de vassoura, para poder suportar e você conseguir tirar os dois amortecedores, ó, acabei de comprar aqui, ó, novinho, tá? Bem fácil de trocar. Vou parar o vídeo aqui e já mostro para vocês. Coloquei um rodo para poder segurar a tampa da mala e a gente conseguir trabalhar. Agora, aqui está o detalhe, pessoal, ó, tá vendo aqui, ó, essa travinha aqui, ó? Então, com uma chave de fenda simples, ó, tem que ser fina, tá? Você vai colocá-la aqui dentro, aqui, ó, e vai cutucar aqui, ó, ó, dá para ver, ó, ó, pronto, ó, tá solto. Agora, o que eu vou fazer? Vou puxar para fora, ó, ó, aí, ó, soltou. Aqui, ó, aqui você pode girar, ó, o que trava o amortecedor aqui nesse pino bola aqui, ó, é essa travinha aqui. Então, você deve só cutucar a chave de fenda, puxar para fora, ó, aqui já está, ó, aqui já está solto. E aqui, ó, e aqui é a mesma coisa. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu focalizar aqui, ó, vem com a chave de fenda aqui, ó, ó, levantou a travinha, aqui, ó, agora é só puxar, ó, aí, saiu, aí, ó, vamos ver aqui, ó, essa aqui tem ainda uma pouquinho de pressão ainda, ó. Deve ser a de lá que está estourada, mas vamos trocar aqui o par, né, e quando você coloca duas novas, é melhor que ela distribuir o peso, né, então vamos aqui, ó, agora aqui a nova, ó, cadê? Aqui, ó, ó, sem chave, ó, já coloquei, ó, agora aqui, de cima, você vai comprimir um pouquinho aqui, ó, o amortecedor, e vai colocar aqui, aqui em cima eu não coloquei não, deixa eu parar primeiro aqui. Eram amortizadores originais de fábrica, esse carro aqui é 2009, a gente está em 2023, então cumpriu bastante aí a função dele. É, os que eu troquei aqui eu paguei R$70 no par da marca, deixa eu ver aqui, ó, Sinoy, Sinoy, tá? R$70 e agora vamos ver o resultado final. Será que deu certo? Vamos abrir aqui a tampa da mala, ó, aí, ó, perfeito, hein? Olha só, ó, agora sim, ó, então o carro pode fazer compras e a mala não vai cair na cabeça dele, aí, ó. Bom, pessoal, quem gostou do vídeo, então, deixa um like, se inscreve no nosso canal, temos mais de 800 vídeos de mecânica automotiva, tá bom? Se inscreva no canal, curta, compartilha, até a próxima. Fiquem com Deus, valeu!